A primeira vez que eu entrei na internet, acho que foi num computador da biblioteca, para aí alguns em 95, 96, talvez, portanto ainda estava no secundário, talvez 11º, nem no liceu nós tínhamos ligação à internet, foi na biblioteca da minha terra, em Santiago do Cacém, que contactei pela primeira vez com a internet e com essa coisa que estava a surgir, que era o correio eletrónico, e um tal do Hotmail, que era o correio eletrónico da Microsoft, que entretanto é uma coisa que já está completamente out-dated, nem sei se ainda existe, ou se já mudou de marca, já é Outlook, sei lá, portanto, este foi o meu primeiro contacto, alguns em 95, 96, como utilizador. Naquilo que diz respeito ao jornalismo, à informação, creio que sim, tendo em conta, um early adopter, tendo em conta a atualidade portuguesa, a atualidade nacional. Portanto, eu vim para Lisboa estudar para a ESC em 96, 97, creio eu, e de facto foi aí também que começou a surgir o boom da internet em Portugal, que muita gente acreditou ser a galinha dos ovos da oro, as empresas de telecomunicações, na altura, ainda não tinhas a net de cabo ainda, era a PT, era a Telepac, exatamente, tinhas a IP, entretanto, começa a surgir a novos cliques, havia uma outra, a Teleweb, que foi o meu primeiro trabalho, tens o sapo, tinhas os portais, que eram as páginas de entrada das pessoas, ninguém sabia mudar a on-push do browser, ninguém sabia o que era um browser, portanto, os operadores de comunicações aproveitavam-se disso, como alguns ainda hoje se aproveitam, não é o acaso que o sapo continua a ser o site mais visto em Portugal, mas nessa altura muito mais, portanto, os portais das operadoras eram também um ponto de referência para a informação, e esse, inclusive, foi o meu primeiro trabalho na área, um dos meus primeiros trabalhos foi como jornalista num portal de uma operadora de telecomunicações, portanto, e desde então que fui acompanhando, não sou um nativo, não sou um millennial, mas, se calhar, com um pé, como sou ali de 79, portanto, meio cá, meio lá, se calhar com um pé em cada uma das gerações, portanto, sim, early adopter, enquanto consumidor e produtor de informação. Não tanto quanto seria desejável, mas, na atual estrutura, diria que nós conseguimos ter, em média, um vídeo produzido especificamente para o online, para redes sociais, exclusivamente dedicado ao site, um, dois vídeos por dia, que são coisas que demoram algum tempo, porque também, como já expliquei há pouco, nós estamos a trabalhar por uma questão de recursos, continuamos a trabalhar com a mesma máquina que funciona para a televisão, com o mesmo sistema de edição de vídeo que aciona em rede, o mesmo servidor, o que, muitas vezes, até também, por um lado, simplifica-nos a vida, mas, por outro lado, quando é para sacar dali o vídeo e publicá-lo, como passa ali por uma série de canais, a canalização é meio pesada, então demora mais um bocado. Mas a coisa faz e acontece. Claro que, muito rapidamente, e isso tem sido feito também nos últimos dois, três anos, com uma estratégia mais ou menos concertada, dedicada ao Facebook, temos vídeos só para o Facebook, Facebook Lives, de perguntas e respostas, portanto, sim, há cada vez mais vídeo produzido para o online, se calhar não tanto quanto desejável, mas, se calhar é aquilo que nós conseguimos fazer agora, tendo em conta que estamos associados a um canal de televisão, e essa, apesar de ser, em muitas questões, uma carga positiva, porque, sim, nós sabemos produzir vídeo, por outro lado, torna-se mais pesada, porque estás a comparar uma estrutura mais... Eu não queria usar o pesado outra vez, mas mais robusta com a outra, que é mais rápida, mais imediata, e que não vive tanto da qualidade. E fazer este cruzamento, e fazer este equilíbrio, não é fácil. Não é fácil lidar com duas mentalidades que estão em constante confronto, apesar de, em muitos casos, também, elas se confundirem. Ou seja, quando, numa situação, e agora focando só na televisão, quando tens um atentado ou algo, um acidente que acontece, as primeiras imagens que tu vês na televisão são imagens captadas com um smartphone, que são imagens que fomos buscar às redes sociais. Ou seja, o ecrã da televisão, hoje em dia, está cada vez mais impregnado de vídeo sem qualidade, aqui a qualidade técnica, vídeo que vem da internet. Portanto, a coisa confunde-se. E isto chegamos a um ponto em que é cada vez mais tênue a diferença entre televisão, internet, YouTube, Facebook, porque a coisa tende a confundir-se. Ainda que cada um destes meios tenham características distintas, eles muitas vezes misturam-se. E depois fica uma grande salganhada. Ainda são para os públicos principais que têm no momento. O que não quer dizer que daqui a 5, 10 anos, as coisas mudem e tendem a misturar-se. Não tenho uma bola de cristal, não sei o que é que vai acontecer. Eu acho que a televisão não vai acabar. Pode acabar ou pode mudar a maneira como se produz televisão hoje em dia, que já por si já mudou. Hoje em dia, quando se produz televisão, já não se pensa só naquele ecrã, àquela hora. Pensa-se numa lógica de, pelo mais básico, cross-promotion, pensar que temos aquele programa. Olha, vou-te dar o exemplo do E Se Fosse Consigo, programa da SIC. Portanto, o programa passa à segunda-feira à noite na SIC. Mas ele, cada episódio, começa a ser pensado, delineado ou apresentado na quarta-feira anterior. Ou seja, ontem foi segunda-feira, estamos hoje, passou o programa em antena, Hoje e amanhã, estamos a divulgar conteúdos extra, exclusivos, para o online. Entrevistas exclusivas, entrevistas na íntegra, a coisa mais em profundidade, baseado naquele programa. A partir de quarta-feira, é lançado o tema do próximo programa, com pequenos teasers, com mais uma vez, vídeo, 30 segundos, 1 minuto, a antecipar, a gerar o debate, a criar expectativas até à próxima segunda-feira. Portanto, a própria lógica de produção de um programa de televisão, seja informação ou seja entretenimento, obviamente que falo mais de informação, já está a mudar. E a própria narrativa, a maneira como se constrói uma peça, uma simples notícia de dois minutos, eu acho que, se calhar, não de uma forma escrita, metodológica, mas o próprio jornalista, com a informação que vai tendo no dia-a-dia, com o próprio consumo de informação, começa a produzir a sua própria história de forma diferente. E começa também a fazê-la de forma que, ok, esta peça não vai só passar mais logo no Jornal da Noite, ela vai passar já na hora a seguir na Cic Notícias, e vai por aí a fora, mas vai também passar, ou vai estar disponível, no site da Cic Notícias, e vai ser partilhada no Facebook, e vai ser partilhada no Twitter, e tem uma vida muito mais longa do que teria só no Jornal da Noite. E tem um outro tipo de consumo. E eu acho que o próprio jornalista, cada vez mais, e isto sim, e muda na televisão, a própria televisão está a mudar a maneira como é feita a notícia, como é produzida, pelo efeito das redes sociais, pelo efeito da internet. O que se mistura aqui? Muda a maneira como nós consumimos informação, é muito diferente eu sentar-me às oito da noite, ou estar ao jantar, e ver notícias. Mesmo esse momento, já muda, porque, vou falar de mim, eu não me sento à mesa às oito horas, vou mais tarde, vou às oito e um quarto, às oito e meia, e como tenho a box com gravação, começo a ver noticiário, faço-lhe o rewind, e começo a ver noticiário, do início, e vou saltando, pulando. Portanto, tudo está a mudar, e tudo está a mudar à conta da internet. O que não é mau, pelo contrário, portanto, o que eu quero dizer aqui, é que, não, a televisão não vai acabar, não vai. O que está a mudar, é a maneira como nós produzimos, pensamos e vemos televisão. Depende do sítio onde nós estamos. Eu agora aqui, em cinco minutos, vejo televisão, vejo um vídeo, vejo dois vídeos, de maneira diferente do que se estiver em casa, tão simples quanto isto. Eu sou o primeiro a dizer que não, não canibaliza. Também não tenho, não te vou apresentar agora aqui dados, porque é muito complicado, quer dizer, é muito difícil tu perceberes que a televisão está a perder audiências por causa daquela notícia não foi vista do Jornal da Noite porque o vídeo já estava disponível na internet. Não sei, não consegues perceber, não dá para perceber se aquela mesma pessoa que viveu na internet já não foi ver ou iria ver o Jornal da Noite e não vai ver. Não consegues fazer estas contas. Mas há muito esse medo. De facto, conheço pessoas nas várias redações pessoas que ainda venham ou que ainda venham o jornalismo de uma forma mais tradicional e que se calhar ainda sentem isso. Mas eu acho que isso cada vez mais é um sentimento que se está a desvanecer porque as próprias direções, as próprias as próprias fias estão mais atentas àquilo que se passa além do ecrã em si da televisão que nós temos na sala. portanto e percebem que não e o próprio jornalista também percebe isso quer dizer eu tenho casos na redação em que o jornalista faz a peça ok a peça passou no Jornal da Noite e muitas vezes eles próprios já sabem alguns têm a noção de como publicá-la ou pelo menos encaminhá-la para o site e estão à espera que ela apareça no Facebook para eles com o seu orgulho e a sua vaidade também partilharem e continuarem a espalhar a mensagem porque sabem que uma peça ali tem mais alcance muito mais que ter passado naquele momento aquela hora às oito e um quarto ou até mesmo hora de abertura ter sido peça de abertura do Jornal da Noite mas ela prolonga a dimensão portanto acho que não nunca tenho a certeza não digo absoluta porque não tenho estudos matemáticos para o dizer mas não nunca nunca não canibaliza pelo contrário pode promover podes agarrar numa história à meia da tarde e dizer temos a história completa com mais detalhe e análise no Jornal da Noite e depois podes potenciá-la e espalhá-la ainda mais com mais análise com mais entrevistas com mais detalhe no online e nas redes sociais é só uma questão de pensar multiplataforma é uma maneira de ver as coisas eu vou tentar dar aqui uma resposta politicamente correta aliás não é bem eu acho vou-te dar uma resposta sincera naquilo que eu acredito que esteja a acontecer e no caso concreto da empresa há e mudou nos últimos anos há claramente um foco pode ter vindo tarde mas não é visto o que está a acontecer agora há um foco e há uma importância dada ao digital seja na imprensa nomeadamente nas marcas de imprensa o expresso que começou primeiro essa luta porque se calhar também foi o primeiro que se sentiu apertado vamos ver vamos situar aqui a crise na imprensa tradicional o primeiro a levar com a tarefa foi o jornal as pessoas deixaram de comprar algumas pessoas deixaram de comprar jornais porque tinham as notícias na internet de forma entre aspas gratuita também não quero entrar por essa discussão para mim está ultrapassada mas o expresso foi o primeiro a entrar nesse caminho surgiu um produto novo o expresso diário completamente digital a redação do expresso foi estruturada porque era uma redação que trabalha que trabalhava para uma edição semanal trabalhava para fechar à sexta e de repente passou a trabalhar para um minuto para um momento no site e também para uma edição diária o tal expresso diário aí começou a mudança e era esse o principal produto era o produto de referência na imprensa escrita da empresa assim que está agora a entrar agora quer dizer mais uma vez se calhar tarde mas com a atual direção que já leva um ano um ano e meio de trabalho foi também dada uma clara aposta no digital e não vamos ser anjinhos dependemos todos da publicidade e claro que a publicidade em televisão ainda vale milhões os canais generalistas são de facto aqueles que movimentam mais dinheiro no entanto o investimento publicitário também está a mudar não sou a melhor pessoa para falar sobre isso também não é muito bem da minha área mas tenho que ter alguma preocupação com isso mas percebo que nos últimos anos o investimento em publicidade nos canais jornalistas baixou aumentou nos canais por cabo e no digital tem aumentado profissionalmente de uma maneira avassaladora e é ali que de facto está um potencial de crescimento e além disso também temos outros players novos quer dizer temos um google no mercado temos um youtube que tem uma fatia muito grande da publicidade digital em Portugal comparável já aos canais generalistas de televisão isto é um bocado à primeira assustador mas também temos que pensar que é um desafio portanto não perdendo aqui o fio à meada voltando às administrações ou pelo menos a administração da empresa neste momento está focada no digital e aquilo que se está a passar ou que assombrou ensombrou um bocado este verão com a venda das revistas é um bocado a consequência disso pode não ser a principal não pode não ser a principal razão mas também advém disso que é uma aposta em duas marcas que já estão consolidadas o Expresso e a SIC e nas outras como acabam por ser mais nichos e porque há uma necessidade imediata pronto e há uma necessidade imediata de resolver ali uma questão foram por este caminho de alienar e espero que corra tudo bem aparentemente o negócio está praticamente fechado e acho que vai ser bom eu pouco percebo da matéria mas acho que será bom para todas as partes portanto voltando à questão as administrações acho que já os conselhos de administração já acordaram para a questão já passaram a fase do medo o que não quer dizer que em alguns cargos em algumas fias em alguns cargos de gestão ainda haja um olhar muito fechado mesmo no digital ainda haja uma mentalidade de aplicar no digital aquilo que se aplicou na televisão mas há mais abertura do que havia há 5 anos talvez tenha sido tarde não sei mas há e não vale a pena estarmos a perder tempo a olhar para o passado temos é que olhar para o presente e para o futuro e atacar o mais depressa possível com estratégia não ir à maluca mas com alguma estratégia atacar e enfrentar enfrentar as questões de frente hoje tens 300 a crãs tudo concorre todos os ecrãs concorrem uns com os outros e ao mesmo tempo se complementam agora a televisão debate-se com um grande problema que é como cativar a atenção dos novos públicos porque o público consolidado o ainda público o target comercial o target que tem um poder de compra ou seja dos 35 para cima ele continua na generalista o problema é dos 35 para baixo que também está a crescer e não tarda é esse o público que depois tem o maior poder de compra e esse é o desafio para a televisão não te sai dar grandes respostas há vários concorrentes e vejo pelo dia-a-dia e agora atenção aqui também que temos que ver que temos um país dois tempos nós estamos no meio urbano as áreas metropolitanas que têm uma dimensão e é também aí que está o maior poder de compra e é aí que está a maior densidade populacional e esses de facto estão ameaçados entre aspas ameaça é uma palavra muito forte aqui mas há mais ofertas há os OTTs há as Netflix desta vida há os videoclubes há as gravações dos últimos sete dias há os Youtubes há os smartphones há os tablets foges dos centros urbanos aí continuas a ter a televisão linear ainda que seja TDT mas continua a ser a mesma coisa continuam a ser quatro, cinco canais e há alguns de cabo também com os satélites e com as fibras mas continuas no domínio do linear o desafio está nos centros urbanos e nas gerações mais novas e acho os maiores concorrentes são mesmo os OTTs e o Youtube isto olhando por exemplo para a minha filha a minha filha tem dez anos e quando já passámos os canais dos Pandas e por aí a fora neste momento com televisão à frente é o Netflix ponto se não tivermos televisão à frente se tivermos um desktop à frente é um Netflix ou um Youtube portanto a minha filha não vê não vê televisão linear quer dizer a menos que haja um programa mais uma vez por exemplo ainda que não 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 dê não dê muita atenção mas dá alguma consoante os temas até mesmo isso fosse consigo há coisas que lhe chamam a atenção há alguns programas que lhe chamam a atenção mas mesmo esses nós temos a possibilidade de ok já é tarde logo continuamos a ver amanhã portanto a televisão linear eu acho que ela não vai acabar vai ter sempre quem se queira sentar no sofá e liga a televisão mais não seja para fazer companhia e ela vai continuar a funcionar e vai continuar a ter o seu papel e vai continuar a ser para massas o investimento publicitário é que poderá mudar porque é cada vez menos eficiente a publicidade num canal jornalista tende a ser cada vez menos eficiente logo vai tornar-se mais barato portanto isto vai vai-se diversificar tu vais ter vários ecrãs nenhum vai acabar definitivamente mas se calhar nenhum vai ser o líder de audiências vais deixar de ter jornais telejornais com supostamente segundo as análises de audiências com um milhão ou um milhão e meio de espectadores em simultâneo e se calhar vai deixar de acontecer mas tudo somado aquele mesmo jornal ou as várias peças daquele jornal se calhar vão ter dois três ou até mesmo quatro milhões de visualizações portanto a coisa vai-se diversificar assim que ser um OTT só acho que não faz sentido acho que o caminho é pensar de facto multiplataforma também não sei se o caminho é criar só por si um OTT como e aí estamos de facto um passo atrás ou dois passos atrás em relação à concorrência mais direta temos o RTP Play ao TV Player a SIC não tem nenhum produto desse género já teve um semelhante na SIC Notícias associado ao MEO a SIC Notícias Interactiva que não era mais que de facto um OTT onde estavam também os vídeos que estavam no site e tinhas um repositório dos programas tendo a confundir-se também com a gravação dos últimos sete dias agora trabalhar exclusivamente nesse numa só plataforma não se tornaria nada rentável mais uma vez para aquela máquina enorme porque comparando com a internet é uma máquina enorme máquina mais pesada e robusta que é a SIC precisa de algo mais precisa do lado clássico tradicional mais uma vez ok temos que pensar pensamos nos millennial mas ao mesmo tempo não deixa de ser um canal generalista também não deixa de ser referência até mesmo para eles ou para os pais dos millennial também tem aquela referência portanto é um bocado como o jornal em papel também tem ali aquela marca o prestígio e acho que de alguma forma o canal generalista ou o cabo ainda empresta ainda isto pode e vai mudar claramente mas ainda dá um lado mais do prestígio no lado da informação no entretenimento podemos pensar exatamente ao contrário podemos falar em telelist podemos falar em reality shows etc mas não sei se o teu documentário é o vídeo em geral pronto eu falo da informação e acho que de alguma forma também pode ser uma visão romântica da coisa acho que a televisão em si ainda dá ali um lado de prestígio de qualidade e que nos diferencia também que nos diferencia também de um qualquer outro site nativo de brincadeira ou até mesmo mais sério pronto é a marca é a marca portanto eu acho que a aposta deverá ser sempre multiplataforma temos um um coração com as plataformas mais próximas e aquelas têm a marca SIC seja o generalista seja o cabo seja o site e depois tens vários anéis e esses anéis de facto são as várias plataformas como as redes sociais como as aplicações de mensagens como o whatsapp o messenger o snapchat por aí a fora como os otts como os netflix como qualquer outro produto que tenhas nacional das várias operadoras que possas ter parceria exclusividade etc portanto tu cada vez mais tens vários anéis e acho e acho que para um produtor de conteúdos como é a SIC tem que se preocupar na produção e diversificar espalhá-lo pelas várias plataformas mais que se preocupar em criar uma plataforma é espalhar por aquelas que já estão existentes e aquelas que já são rentáveis de alguma forma e que lhe possam dar mais valia e também lhe emprestar credibilidade mas por outro lado apostando em várias também não ficas dependente de uma só porque esse é o outro lado da questão porque de repente mesmo no lado da distribuição entraram novos players aqui entraram o Facebook entrou o YouTube e a Google isto deu a volta ao mercado e esses foram os monstros foram os monstros nos últimos anos que oh meu Deus o que é que vai acontecer o que é que estes para aqui vieram fazer mudaram a lógica do mercado e não podemos depender só de um esse é uma das situações com que nós nos batemos na SIC notícias online em que grande parte do tráfego que nós temos vem das redes sociais nomeadamente do Facebook que é normal é lá que as pessoas estão quer dizer quando tu tens 4, 5 milhões de utilizadores ativos de Facebook em Portugal caramba é óbvio que essa também é a grande porta de entrada para qualquer site de informação em Portugal no caso da SIC é a principal porta de entrada o que ao mesmo tempo nos deixa numa posição de que pá e se o algoritmo do Facebook muda porque muda constantemente e nós sentimos nós sentimos na semana ou naquele dia em que a coisa muda alguma coisa deixou de funcionar ali portanto eu acho que o segredo é diversificar o segredo que não é segredo para ninguém porque também não há aqui não há uma bola mágica e não há uma receita mágica para fazer as coisas o que vale hoje daqui a um ano não funcionava e para o ano não vai funcionar o que é chato o que é chato portanto acho que é diversificar a oferta e ter o nosso é preocupar-nos em fazer bom conteúdo boas histórias boas notícias boas histórias boas reportagens boas novelas whatever e pensá-los multiplataforma e espalhá-los por todas as plataformas que estejam disponíveis porque tudo isto vai ser televisão porque tudo isto é televisão ou chamemos-lhe outra coisa qualquer porque o Youtube acaba por ser televisão e a maior parte dos conteúdos quer dizer há muitos conteúdos cada vez mais conteúdos específicos e produzidos ali mas muitas das coisas que nós lá vamos ver é coisas de arquivo que já possuíram televisão e é a televisão não é a televisão linear com que nós crescemos e que nos acompanhou na nossa infância nós enquanto gerações 70s, 70s, 80s quer dizer a coisa mudou mas o vídeo em si ele continua cá e vai continuar e vai por aí fora pronto mas sabes o desporto apesar de tudo pronto e se calhar posso ter uma perceção errada mas o evento indireto no desporto eu acho que vive do ecrã grande e das multidões portanto eu já me vi algumas vezes a ser entre aspas ginásio e a ver um jogo de futebol no smartphone não enquanto ou seja não era o meu foco principal de atenção eu estava a fazer outra coisa e estava a acompanhar como poderia estar a acompanhar um relato de televisão um relato de rádio aliás mas quando queres ver de facto um jogo de futebol eu acho que te queres sentar no sofá e vê-lo num ecrã grande ou seja até podes usar um streaming mas o ecrã grande ou aquele ecrã mais próximo da televisão é o que vale ou então estás num café ou estás com amigos porque tende a ser uma coisa mais mais social ok às vezes sociais e tens o lado social da coisa mas ainda assim é diferente e eu sei que isso acontece também com muita gente estar a ver o jogo online e estar a comentar e estar a falar com os amigos mas ainda assim acho que nos eventos esportivos em direto vale o grande ecrã independentemente da plataforma mas o direto eu acho que vale o grande ecrã quando estás a ver uma repetição quando estás a ver aquela jogada quando estás a ver aquele penalti quando estás a ver aquele golo aí é o youtube aí é o facebook e claro que desves sem contas e partilhas esse momento também vale agora se calhar a aposta de dar em direto uma liga dos campeões não sei se funcionará funciona sim se tiverem um exclusivo depois de teres todos os zooms todos os golos todos os lances e acredito que seja uma coisa do caraças mesmo eu vejo isso assim que tem a liga Europa que neste momento não tem as equipas portuguesas que lá estão é o Guimarães e o Braga portanto não são muito atrativas mas eu lembro-me em anos anteriores em que tínhamos o Benfica portanto mais que a emissão indireta que nós também tínhamos a emissão indireta online aliás é uma das condições do contrato da UEFA para o fornecedor da emissão indireta é tê-la não só no canal de televisão como também online e mobile e tínhamos de facto muita gente mas depois os golos os zooms aí sim onde estava de facto o nosso tráfego e publicar e partilhar e sobretudo quando tens um grande golo ou um frango ou uma coisa ridícula aí vale a pena e é aí que as pessoas vão ver vão recorrer aos meios não lineares ao Youtube ao Internet aos sites para para verem esse o desporto é sobretudo pela tecnologia porque uma das palavras que estão associadas à Internet ou digital é o multimédia quer dizer a mais-valia do jornalismo online enquanto disciplina do jornalismo ensinada já lá vão 15, 20 anos em Portugal é o facto de poder juntar os vários elementos a escrita o áudio o vídeo e teres isto tudo ali seja qual for o ecrã que estás a consumir e nem sempre era fácil pela questão tecnológica precisavas a ter continuavas a precisar de ter bons meios de captação câmaras de vídeo computadores para fazer o encoding etc e servires depois o vídeo e ao longo que a tecnologia foi evoluindo em que tu consegues facilmente atualmente agarrar numa câmera como a que tu tens um smartphone com uma boa câmera com uma boa resolução e consegues facilmente em poucos minutos colocar esse vídeo online ou até mesmo fazer o vídeo em direto como tens atualmente com o Facebook mais uma vez o Facebook não inventou nada de novo e era lá as pessoas quer dizer porque o streaming em direto já o tiveste com o Periscope e antes disso muito antes disso há 10 anos já tinhas aplicações para fazer vídeo em direto não tinhas era largura de banda para fazer e não tinhas qualidade resoluções máquinas com resolução suficiente para fazer sobretudo largura de banda porque morava e era caro produzi-lo e depois ninguém estava a ver hoje em dia é completamente diferente se eu abrir agora aqui um live no Facebook de repente sou capaz eu na minha página de ter 5, 10, 15, 20, 30 pessoas a ver aqui o vídeo e pode não ser nada mas é quanto mais num meio numa marca como é estavas a falar das rádios ou de um jornal que já tem uma marca associada sim é normal que o tenham é concorrência sim é mas por outro lado a SIC também faz concorrência eu adoro notícias quanto tenho também texto no seu site portanto deixaste é de associar ou tendes a desassociar uma marca ao meio tradicional é isso que está a acontecer e acho que é isso que vai acontecer com os millennials e com as próximas gerações que é a SIC já não é só uma televisão ou a SIC Notícias não é um canal de televisão é uma marca de informação multiplataforma e que se calhar vai predominar o vídeo tal como um diário de notícias deixará de ser uma marca associada a um jornal e a uma marca digital multiplataforma onde apesar de tudo o principal conteúdo é o texto não sei ou então vou encaminhar e produzem vídeo ao desbarato portanto acho que essa é mais uma consequência vamos lhe chamar morte da televisão então vamos lhe chamar morte dos jornais mas chamar morte da rádio morte das revistas e por aí a fora nós vamos atender a fazer cada vez mais produtos multiplataforma ainda que em algum momento esteja um que predomina seja o vídeo seja a fotografia seja a reportagem escrita acho que esse tenderá a ser o caminho bem eu vejo a internet como um espelho ainda que muito deformado ou espelhos da feira popular do mundo real em consequência a regulamentação que existe no mundo real de alguma forma também se aplica à internet olhando para os meios de comunicação social se calhar a legislação precisa de alguma atualização tu tens uma lei de imprensa tens uma lei da rádio tens uma lei da televisão tens um estatuto do jornalista e de facto não há me lembro uma argumentação muito específica começa a haver alguns decretos alguma coisa específica para o online no entanto não deixa de ser jornalismo e essa tem que ser a base para uma marca para um órgão de comunicação social que esteja inscrito no Instituto de Comunicação Social etc eada eada nós continuamos a fazer jornalismo e é o jornalismo que nos vale e essa terá que ser a nossa marca de referência que as pessoas e é a nossa credibilidade enquanto jornalistas estamos a fazer jornalismo qualquer que seja o meio e é isso que nos pode distanciar de qualquer outro site que de repente possa aparecer e que tenha conteúdos muito atrativos que tenha até mesmo até mesmo notícias que sejam que tenham factos e que sejam verídicos mas também misturado com opinião ou até entramos no domínio da propaganda das fake news e é isso que nos e é isso que nos tem que fazer valer e que seja capacidade de distanciar é muito fácil num facebook partilhar coisas e aí estamos ao mesmo peso a fazer se olharmos se virmos descendo pela nossa wall tão depressa vemos alguém a partilhar posts de um expresso de uma ciclotícias de uma tcf ou de um dn como a seguir aparece pronto eu agora não me estou a lembrar marcas mas como a perseguir aparece um tá bonito ou um high nanas ou um pt super flash breaking fucking news ok esta parte temos que censurar pronto whatever e de facto para algumas pessoas menos com uma maior iliteracia de mídia aquilo está ao mesmo nível e é essa a nossa e essa tem que ser uma das nossas preocupações portanto e às vezes acontece nós irmos atrás também dessas marcas ou de outras marcas e irmos atrás daquela história e não a verificarmos e de repente estamos a espalhá-la também e depois a percebemos ou alguém se apercebe que afinal isto não é bem assim não está aqui toda a verdade portanto e aí entramos num num terreno muito perigoso que é ok o campo das fake news e nós cairmos nessa ratoeira nós jornalistas e acho que essa tem que ser mais que nunca aquela a função de verificar a informação de cruzar fontes essa mais que nunca tem que estar em cima da mesa sempre no nosso trabalho essa missão mais que produzir conteúdos porque mais uma vez a questão da tecnologia em que falavas há pouco que qualquer meio rádio jornal etc pode fazer vídeo sim qualquer pessoa pode fazer vídeo qualquer pessoa chega ali fora e faz um vídeo aqui dentro qualquer pessoa filma um espancamento e torna-se notícia ok portanto e nós enquanto marcas de informação quando agarramos nesse vídeo e o divulgamos e publicamos estamos a dar credibilidade àquele vídeo portanto temos que ter muita certeza de que aquilo de facto aconteceu da forma que nós estamos a narrar e esse é o grande problema para mim esse é o grande problema atual saber descodificar saber desmontar as fake news por um lado e por outro ter muita certeza de que aquele conteúdo que não fomos nós produzimos e cada vez mais trabalhamos com o conteúdo que não somos nós produzimos temos que verificá-lo e ter muita certeza de que aquela mensagem que nós vamos repetir é de facto verdadeira porque o efeito depois é devastador mesmo que cinco minutos depois vais desmentir aquela informação tu já perdeste o teu controle porque esse é outro dos problemas não quer dizer problema a outra das características dos meios digitais não lineares num canal linear tu dás uma informação na hora seguinte ou a corrige ou a ignoravas pura e simplesmente porque havia quem dizia havia quem dizia que o receber não se assume na hora seguinte passa à frente que já ninguém se lembra hoje já não é assim porque hoje tu andas para trás hoje tu fazes tiras fotografias fazes print screens andas para trás na box e o erro está lá portanto tens que o assumir o ideal é evitar ponto e quando erras tens que o assumir não podes passar por cima não podes tapar porque ele está lá por outro lado quando tu divulgas uma informação que não é 100% de verdade uma breaking news e vai por aí a fora ela vai ser entra nas redes sociais e perdeste o controle mesmo que depois corrijas edites e vas àquele post que o facebook tem a funcionalidade de atualizares aquele post e já tem um outro título meu amigo o título original já vai lá atrás do seu post e mesmo passado dois dias ele continua a ser partilhado quando tu já deste a nova informação já a corrigiste mas a cobreção ou o desmentido já não tem a mesma força de que a primeira versão portanto mais que nunca verificar os factos mais que nunca porque é muito fácil nós hoje na internet procurarmos e é um dos meus trabalhos diários é procurar histórias que sejam interessantes ou que sejam por um lado mais temas que interessam às pessoas não necessariamente hard news ciência medicina e claro o insólito e quando as coisas fundem então como tivemos a semana passada com o tubarão cobra que foi encontrado no Algarve meu amigo isso é mágico mas pronto vamos falar dos casos insólitos vamos falar daquelas histórias que acontecem que aconteceram do outro lado do mundo e que nós não temos forma absoluta de as confirmar temos que cruzar informações temos que procurar noutros sites temos que ver se estão a citar a mesma pessoa ou não ou se um se cita ao outro e depois temos ali uma pescadinha de rabo na boca e que não sai dali nós pensamos que isto é credível mas afinal não é é muito é muito importante essa tarefa de descodificar as fake news e isto tem outro lado que é os próprios meios tradicionais ou os meios mais pequenos aqui ganham uma mais-valia porque como eu te disse há pouco tens a história que aconteceu do outro lado do mundo e que tu não tens como a confirmar mas o jornal daquela aldeia ou a rádio local daquela aldeia pode confirmá-la e ainda hoje foi hoje ou foi ontem em que eu vi que a história a BBC estavas há pouco a falar da rádio da morte da rádio que de facto não aconteceu pelo contrário e a BBC anunciou que vai que não vai cortar aquilo que previa nas rádios locais precisamente porque percebeu que as rádios locais podem ser uma mais-valia no combate às fake news porque podem credibilizar aquela informação que tu na grande cidade não a consegues como tens uma coisa cada vez mais global não a consegues confirmar e aproximar por exemplo outro exemplo mais próximo a noite dos incêndios de 14 de outubro ou pedrogam qual foi naquele momento para as pessoas que lá estavam e que estavam a viver aquilo e que queriam fugir dali qual era o meio elas se calhar algumas estavam a tentar procurar informação no facebook era só ligar o rádio do carro eram mais indiato portanto tal como numa grande catástrofe uma televisão generalista terá sem dúvida o seu local o seu momento essencial para dar informação porque é o mais geral e é aquela que tu ligas e que está ali e que acontece no momento também não tens que estar à consulta ou porque já não tens bateria ou porque estás a correr percebes cada um dos momentos em algum em algum ou melhor cada um dos meios em algum momento torna-se essencial e torna-se o fundamental e isso é muito importante mesmo pesa-se sobretudo a favor da indústria publicitária porque tem mais dados e sabe concretamente aquilo que vende ou não porque aí é mais eficaz porque na televisão o generalista apesar de tudo é uma amostra e é um achompo mais ou menos não é? é uma amostra por mais representativa que seja não seja não deixa de ser uma amostra no digital ainda que em algum é uma amostra e é uma amostra